Vamos simbora, molecada. Mais uma partida ranqueada, Arena of Veloz, com o princeso, mafioso, blood e veterano. Vamos simbora, papai. Tem uma outra dica também, cara. Quando você começar a se aproximar do diamante 1 e tudo mais, você vai ver que não vai ser tão difícil. Eu pongo, 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 pongo que eu peguei. Oh, meu Deus. Pode me dar, pode me dar. Só que eu não tenho nada pra te dar de volta. Eita, molesta. Nós começando aqui, pessoal, acabei e pegou. Pegou o herói que eu mais joguei, porque quando eu comecei a jogar, eu jogava muito. Tem Batman, Thiago, nessa conta? É, simbora, não tem nada. Já era o Batman, eles pegaram, véi. Pior que eu nem sei se o cara vai pegar o... Não, eu posso ir de Orne, cara. Eu posso ir de Orne, sem problema. Agora a questão é jungle, né, véi? Não tem nenhum jungle aí, véi? O Blood é jungle? Mas eu tenho só o Char cansado aqui. Não, pode deixar. Ah, cara, então eu vou jungle, então. Não, se tiver aí algum dos Zephs, né, não Zephs? Não, eu vou pegar o... Eu pego o jungle, tá bom, também. Não tem problema, não. Ô, rapaz, com esse pique aí de Orne de cara, os caras lá ficam numa felicidade, menino. É. Eu vou jungle, galera. Pega algum... Alguém pega só o lane aí. Ah, o... O princesa, pega... Ah, você vai ter que jogar de mid. Dá pra ir jungle, Kitsch. Vai só o lane. Dá pra ir. Ah, não. Pode... Então pode, vai. Só vai, então. Pode, vai. Só vai. Tá aí, molecada. Esses são 0 jogadores dessa partida. Vamos embora, meu parceiro. Dessa vez com o pique troll meu aqui, rapaz. Acabei conversando com a galera me distraindo. Passou o tempo e o jogo escolheu o... Iorn aí como minha escolha. Já que é o herói que eu tenho a maior maestria aqui. Mais joguei. Tenho mais partidas acumuladas. Então, vamos de Iorn dessa vez, meu parceiro. Vai matar a saudade. Simbora. Pra melhorar a qualidade, só se for Iorn se embora, né? Meu Deus, me livre. Não, não faz isso, não. Meu Deus, me livre. Não, fica agoniado. Eu tenho um guia de herói lento, velho. Sem mobilidade nenhuma. Odeio o herói sem mobilidade, velho. É louco, velho. Eu me sinto um cimento no pé, rapaz. Parece aquele pesadelo que você tá na cama e você quer... Dormindo, né? E você quer correr, você não consegue correr. Sabe? Parece o sal, né? É o sal? Você é doido, velho. Pelo amor de Deus. Simbora, papai. Simbora, papai. Sempre que a gente não brinca com Iorn, vamos embora. Pronto, mandei salvo aqui pra galera, time adversário. E vamos jogar agora. Já sabe, né, Thiago? Botinho de M10, que absurdo. Absurdo. Ele leva a torre aqui rapidão. Quase que deu, hein? Ai, meu. Parece que é o princesa, vai, né? Vamos baixo, vamos baixo, vamos baixo. Minha top, hein? Se lascou. Mandei a skill no pé também. Foi um monte de controle ali. Tá louco. Morrer em vizinho foi cá. Mandei essa wave avançada aqui pra impressionar essa torre com minha passiva. O homem, quando pega, espola também, né? Ah, acabou, né? Pegou com a vantagem e já era, né? Mas sim, na hora certa, pai. Porque eu não ia pegar não ali. É, o Batman tá aqui. Opa, tô lascado. Pega essa visão aí pra já não acontecer isso. Pronto. Só recuar. Vou pegar esse pássaro logo aqui por causa desse Batman. Não vi o Batman. O Batman tava aqui. É, rapaz. Por causa desse negócio do Batman, tem que pegar toda hora esse pássaro aqui, ó. Perdi. Dessa vez agora me lasquei. O Batman tava focado só na minha lenda. Eu tinha me despreocupado com o Batman. Por conta do drag que tava lá. Ops. O Batman tá querendo descer. Vou pegar logo o Life aqui que já apareceu. Pronto. Fica a fupa quando ele chegar. O Batman tá lá em cima ainda. Tá tranquilo. Aí pediu, né? Pediu tomar o cocão. Aí... Quase. Quase. Dragon agora direto? Ou não, o Batman vai descer agora. Provavelmente. Esse Dragon aí só dá pra fazer quando tiver certeza onde é que tá o Batman. Pronto. 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 Para aí ele. Para aí ele. Corre. Pode ir base. Seca. Segurar aqui. Safe. Vou direto. Torre. Ah. Peguei com a passiva. Graças a Vale. De vez dela ajudar, ela fez foi matar o cara. É, tentei, mas não deu não. O Batman é muito rápido. A mobilidade dele é absurda. Esperar a passiva dele, né? Aumenta a velocidade quando ele chega perto do inimigo. É, cara. É complicado. É complicado. Não tem problema. E Orne sem bota. Aí eu vou e faço uma bota de primeiro item. Uma bombeira aí. Fazer sem bota é burrice. O boneco já não tem skate. Tem que tirar a bota dele. Firestone. Salve, meu querido. Salve, salve. Salve. Vou pegar esse pássaro aqui logo, porque senão eu me lasco, meu parceiro. Batman chega, se não tiver visão. O Batman tá puto filho. Ele vai vir aqui no toque. Pronto, tudo é assim. Tá indo até de você, veteran. Um cara aí. Eita, que jogou nós dois pra cima. Vou recuar, vou recuar. Tem um wave lá atrás, veteran. Recua, 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 recua. Aí não tem objetivo pra gente não, sem wave. Galera, 10 segundos, hein? Vai pro God. Olha o final. Tá bom. Vou lançar a wave aqui. O dragon já tá aí. Batman tá morto ainda. Continuar pressionando. Forçando o torre. Tô forçando o torre. Levei. Levei também. Galera, objetivo. Ó, já tô no dragon. Boa, boa, boa. Pronto, já fiz mais um item da build. Batman tá por ali. Vou só recuar. Caramba, hein? Vou correr, porque o Batman tá vindo daqui. Ó, o Batman tá lá em cima, tá lá em cima. Nice. Opa, tranquilo, tranquilo. Opa, passou direto. Deixa eu recuar aqui. Deixa eu recuar aqui. Deixa eu voltar a baixo do... O Batman tá vindo. É um recuar ousado, porque ainda vou tentar roubar o blue do cara. O cara tem coragem. Aqui tem coragem. Roubar o blue do Batman. Aqui tem coragem. Vai fazer barulho. Tá só pra barulho. Valeu, blood. Então vai. Aprende, cara. Aprende. Só segura os caras aí, véi. Vou despagar. O GG eu dou aqui. Opa, dou não. Ah, véi. Não fuja não. Sem graça. Ah, até usei o flash aqui à toa, cara. Eu queria matar ele. Uma mosca. Você veio. Vou puxar o bote agora. O top no caso. Acho que é o GG, hein? Tá pra GG? Eu botei. Olha o bate. O bate aqui. Valeu, valeu, Rai. Me empurrou pra fora da torre. GG. Aos 11, papai. GG. Só vamos. E olha o cansado. Cansado nada. Funcionou bem, hein, pai. Não fui MVP, mas funcionou. Ah, estreou bem aí o princesa, hein. Oh, foi que foi, filho. Princesa é bom, mano. Diamante 5, menino. Só vamos. Boa, garoto. É, pessoal. Não foi o que eu queria, né? Pick Troll. E olha o pick Troll. Só que deu bom, papai. Deu bom. Se viramos aí. Cada um fez sua parte. E foi GG. Easy, papai. Não foi difícil, não. Falar sério. Não foi difícil, não. Foi uma partida até que fácil. Terminou cedo. 11 minutos e meio. Mas foi divertido, cara. Foi divertido. Deu pra matar a saudade com o Ione. Que é uma era que eu não jogo há um bom tempo. Show de bola. Nice. Bom jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.